Fala aí, gurias e gurias, mas tudo bem aqui é Final Bill, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2016, de PES 2016, é isso aí, estamos aqui na série de RUUUM, monstrelato, velho, e vamos jogar ontem, ontem não, né, vamos jogar ontem é fogo, né, velho, vamos jogar hoje contra o Genoa, e depois contra o Real Betis e depois a partida de volta contra o Genoa de novo, e vamos que vamos, a gente tá fazendo muitos gols aí, uma cagada absoluta, né, cagada entre aspas, né, velho, estamos melhorando muito, e vamos lá então, jogar contra os caras aqui, primeira partida, espero que a gente consiga um bom resultado, e estamos jogando na casa dos caras, então é importante fazer, não, na verdade estamos jogando na nossa casa, é importante não tomar gol, cara, é isso aí, EUROP LEAGUE, velho, EUROP LEAGUE, vamos que vamos, tentar fazer bonito, olha só esse design aí, muito bonito, muito bacana, vamos que vamos, olha o escanteio, hein, será que a gente consegue fazer aqui um gol de cabeça, primeiro gol, nossa, velho, é muito difícil, velho, olha onde a bola foi, é muito difícil, mas isso aqui não, velho, vamos que vamos, velho, olha o lançamento, o goleirão pegou, velho, olha os caras vacilando, puxei pra dentro da área, a batida pro gol pra fora, mano, não acredito, velho, zero, é, velho, vamos pro segundo tempo aí, velho, não podemos tomar gol, né, olha a bola por baixo, já giramos, vai bater pro gol, vai gol, tá lá, gol, olha o passe, pedimos ali, o cara viu que a gente tava impedindo, segurou, olha a torcida, velho, deu um passo no cantinho, já pegamos, trouxemos pra dentro da área, puxamos, batemos no canto, sem chance pro goleirão, 1x0 pro Sevilla, vamos que vamos, velho, que média incrível, cara, olha os caras chegando, não deixa chegar não, goleirão, boa, olha o passe, já toquei pro cara, vamos, filho, olha o cara já devolveu, já peguei mais uma vez, o cruzamento, olha lá, bateu, descanteio pro cara, vamos, goleirão, boa, olha o contra-ataque, olha o contra-ataque, velho, boa, olha o passe, por cima, meu Deus do seu, olha que golaço, goleiro, 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 que golaço, velho, olha esse passe de trivete, velho, nossa senhora, o cara, o cara já tocou, a gente pegou, olha esse passe, não, sério, olha, metemos a, nossa senhora, velho, e o cara já pegou de prima no ano, Jesus amado, velho, que jogada sensacional, estamos destruindo na Europa, velho, desse jeito a gente vai ser melhor do mundo na idade do Ronaldo com 19 anos, velho, é o objetivo, velho, é o objetivo, velho, meu maior ídolo no futebol, velho, é isso aí, 2x0 no primeiro jogo, é, velho, é pra chorar, é pra chorar, hein, velho, 8.5, caramba, foi daquela assistência ali, velho, é pra jogar no Real e no Barça, é isso aí, o Eindsburg, o Grande do Mônaco, o Olympique de Marseille, Newcastle, Ajax, Benfica, o Olympique Internacional de Milão, Lazio, Sevilla, nossa, tem tanto time aqui, velho, você tá louco, velho, Europa League, né, velho, Europa League, 6 jogos, 7 gols, 1 assistência, vamos que vamos, ok, hoje é BBVA, hein, hoje não, agora, né, ou agora é BBVA, vamos fazer, agora tem tudo, não sei o que, ok, li tão rápido ali, vamos que vamos, temos que vencer, né, a gente tá empatando bastante aqui na BBVA, vencer pra conseguir passar o Valência, né, e ficar ali na zona da Champions League, velho. Vamos lá tentar fazer aquele jogo bom, tentar dar uma assistência, tentar fazer um golzinho, tem uma queda descansada, é uma rota, vamos que vamos. Olha, já amigou o time inteiro, batendo pro gol pra fora! Que chance, mano, a gente tá empolgando demais, velho, tô sentindo um cara muito leve pra desblar, olha isso, velho. Olha, olha o que a gente deu no cara aqui, ó, nossa, o cara não viu nada, velho, olha que a gente bateu mal ainda, velho, a gente tá chutando tão bem ainda, velho, ainda não. 0x0 primeiro tempo, os caras tão mandando muita bola pra eu correr, velho, tem que mandar bola no pé, senão tá complicado, a gente já não tem tanta resistência, né, velho? Ficar toda hora dando pique, velho, você morre, velho. Fala o passe, já dominamos, vamos juntar pro toquinho! Puta, eu já ia gritar gol, velho, eu já até toquei ali na orelha pra ver que, nossa, mano, jogada rápida demais, velho, o cara já mandou, eu já dominei girando, velho, a lá arrombada, velho. Aí eu vi que ia chegar outro cara ali, ó, a gente ia perder a batida pro gol, eu já gritei gol, velho, mas nem foi gol, velho. Olha a mão sobrada, a batida pro gol, velho. Caraca, velho. Partimos, um milhão mais um, a batida pro gol! Gol! Ih, o goleirão ficou louco, velho. Eu perdi a bola, saí atrás pra ele mandar essa bola aqui, velho. Pegamos, ganhamos ali na trombada do jogador, perna esquerda, passamos pelo meio dos dois, a batida no canto, sem chance pro goleirão. 1 a 0, vamos que vamos pra cima dos caras, velho. Olha o passe, a bola sobrou, a batida pro gol! Caramba, a gente foi dar um passe ali, o cara pegou a bola, podendo até ter cruzado, velho. Acabou, 1 a 0, velho, será que a gente tá na... 8 contra 0, será que estamos lá, velho, já? Na Champions, velho, pelo menos na zona da Champions. Real Sociedad empatou com o Barça, caramba, olha só isso aí. Real Desportivo ganhou, o Real Madrid ganhou, o Real Madrid acho que disparou na liderança lá, né, velho? Real Madrid 78, ok, passamos o Valencia, os caras empataram aí, estamos na zona da Champions League, cara. A gente só tem uns 18 anos, mano. Incrível, velho, incrível, cara. Vamos que vamos, velho. Ok, entre os titulares hoje, partida aí, contra o Sevilla, partida de volta. Não, partida contra o Sevilla, vamos já contra nós mesmos. Partida contra o Genu aí. Vamos que vamos, então, nesse episódio mito. Vencemos o primeiro jogo aí, é só administrar agora aqui, velho. E fazer os gols, cara. Estádio lotadaço, velho. Vamos que vamos. Olha, eu passo o lançamento, assistência se passasse, velho. Partimos do meio, rola assistência, vamos, filho, que golaço! Que golaço, velho. Poderíamos ter sido Fominha, tentado ir para dentro do gol. Puxamos ali, o cara vem passando, ó. Pedindo, pedindo, pedindo. Toquei, olha o toque de canhota, de biquinha de esquerda. O cara pegou, bateu, colocado no canto, sem chance para o goleirão. É isso aí, 1x0. Agora, sacramentamos, sacramentamos de vez aí o time dos caras, velho. O lançamento agora vai correr demais. Caramba, mano. Olha a diferença de jogar nisso aqui e no Joinville, velho. Você vê como que as coisas funcionam, velho. Os caras não se entregou, velho. Vai, vem, os caras no cruzamento, boa. Zagueiro bom, velho, meu Deus. Cruzamento, acabeçada, goleirão, velho. Olha o passe já, velho. Olha o cara trazendo. Toquei, hum, caraca, velho. 1x0 aí para o Sevilla. Vamos que vamos. Segundo tempo na casa dos caras. Mais uma vitória, hein. Olha os caras vacilando. A batida foi o gol, velho. É especialidade já, velho. É especialidade, mano. Mais um golaço. Que que é isso, cara? Que que é isso, mano? Foi trocado. O cara tomou a frente, velho. Na hora que ia tocar, sai correndo para dar aquela marcada. O cara perdeu a bola. Chegou ali, cara. Encheu o pé, velho. Estamos chutando bem demais. É difícil para o goleirão pegar, velho. Olha o passe do cara lá embaixo. Vamos, filho. Cruzamento na área. Olha o toque de cabeça. Muito bom, velho. Olha o passe. Cai sozinho. Vai chutar para o gol. Gol. O cara foi lançar para mim ali, ó. Sem chance antecipou. O cara ficou sozinho no meio, velho. Sem chance para o goleirão. Nem teve culpa, velho. Dois a um. Olha o lançamento. Mais um. De primeira para fora, velho. Não acredito, mano. Chegamos chutando. A bola foi muito para o lado, velho. Olha o passe para mais um. Chutando dois carrinhos de uma vez, cara. Sozinho aqui no meio. Vamos lá. Goleirão saiu junto, velho. Fala o cara chegando mais uma vez. Tira a bola daí. Zagueirão no carrinho, velho. Caraca, o cara tirou no carrinho, mano. Tira essa bola daí. De novo esse jogador, velho. Cabecinho ali. Caraca, sem chance para o goleirão. Acabou, velho. Dois a dois. Jogaço, velho. Tomamos o empate ali, mas passamos. É isso aí. O que importa é passar. Oito ponto cinco. Jogamos na casa dos caras também, né, velho. É isso aí. Um bilhão de resultados aqui. O Arsenal venceu. O Liverpool venceu. O Everton venceu. Nossa senhora. Tanta gente que venceu aqui. É isso aí. Oito jogos, nove gols. Duas assistências. Melhor do que nunca. 75 de overall. Não podia ser melhor. Grisada. Então é isso aí. Não esqueça de dar aquele like. Aquele favorito de comentar aí também. E o que vocês estão achando aí? Será que a gente consegue ir para a Champions? É, vamos que vamos. Um campeonato a gente tem que ganhar, né, velho. No Joinville era impossível, velho. Agora o time está funcionando muito melhor. Vamos que vamos então. Para cima dos caras. Vou ficando com essa... Vou ficando nessa daí. Abração. Fui. Life is good.